Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game. E aqui estamos novamente com a nossa jornada em Monster Hunter Fridonite aqui no G-Rank. E hoje galera é dia de equipamento bom. E bom galera, as únicas armas que não vão estar nesse vídeo, primeiramente são as Light Bogã e as Heavy Bogã. Porque eu acredito que eu já ensinei todas que eu já tinha que ensinar pra vocês. Pra quem não sabe, eu ensino armas desde o Low Rank. Então chegaria uma hora que a fonte ia esgotar galera. Então já ensinei todas as Light e as Heavy que eu tinha pra ensinar. Thiago, as armas dos Fatalhos, já fiz um vídeo direitinho ensinando pra vocês como fazer todas as armas dos Fatalhos. É só procurar nas playlists aí, beleza? Galera, não vai ter SNS que também SNS eu já ensinei a vocês fazerem a todas elas, tá? Todas que eu acredito que sejam boas, tá? Que eu considero boas, já ensinei a vocês também. Então não vai ter aqui nesse vídeo também. Thiago, as armas enferrujadas. Eu já ensinei a vocês também como pegarem todas as armas enferrujadas direitinho também, tá? É só procurar aí também nas playlists aí. Eu vou ver se eu consigo linkar aí na descrição caso eu não me esqueça, beleza galera? Também não vai ter LS, eu só tenho uma Long Sword pra ensinar vocês a fazerem, só que eu não encontrei vídeo nenhum pra mim encaixar ela. Porque ela tem bastante evoluções, ela tem 8 evoluções, se eu não me engano, 8 ou 9. E é muito item raro, cara. Então pra explicar tudo eu ia dar uns 15 minutos de vídeo, cara. Então eu vou ter que fazer um vídeo solo só pra ela, somente pra essa arma aí que eu acredito que vocês saibam qual é essa arma que tá faltando pra mim fazer, cara. Que ela é muita coisa pra fazer, então eu vou fazer um vídeo solo pra ela aí. Beleza, galera? Hunt Rony também, já ensinei todas as hunts que eu tinha pra ensinar, beleza galera? Todas elas que eu tinha pra ensinar, já ensinei pra vocês aí. Beleza, galera? Dito isso, galera, vamos agora pra essa excelente boa aqui, essa maravilhosa, gostosa aqui, essa belícia aqui. Não tô falando da Tifa, mas dessa boa ozona aqui, galera. Que é a Bo do Diablos aí, tá? Que é a Diablos King Raw, galera. Essa desgramenta só tem 372 de ataque. O ataque de uma Light Bolgan nível High Rank e G Rank, cara. Então, a bicha é lascada, cara. 20% de afinidade e mais 30% de death, galera, tranquilo? E ó o level dos pisos dessa miséria, cara. Level 3, level 4 e level 5. Qualquer um desses level aqui é um arregaço, cara. Então, é um excelente boa pra você caçar Diablos, caçar Gravus, caçar Rajang, caçar o Satanás A4. Porque a bicha é lascada, cara. E pra fazer ela, tá, galera, também é meio complicadazinha, tá, galera? Você vai precisar de 4 chifres da Black Diablos de G Rank. Desde já eu agradeço o Nanasha e a galera do Discord que me ajudou a tá farmando esses equipamentos aqui. Um abraço. O canal do Nanasha vai tá aí na descrição juntamente com nossos outros parceiros aí também. Se inscreva neles aí, galera. Pra vocês também terem um conteúdo a mais para receberem, beleza? Aí mais dois chifres também do Diablos de G Rank. Tanto a Black como o Diablos de G, você tem que quebrar os dois chifres pra vir pelo menos um. Não carece nem capturar, tá? Quebrando os dois chifres sempre vai vir, beleza, galera? E você vai precisar de mais 6 Heavy Black Bloss Shell, que é da Black de G Rank. Mais 4 Big Wyvern Stone. E aí qualquer Fly Wyvern, tá? Qualquer Wyvern, na verdade, de G Rank, vem esse item. E com o Diablos não é diferente. Com ele também pode vir, dropar com ele, beleza? Aí você vai pra dar de mais 8. É... Diablos Toract, que é o item de Ragn. Mais 6 Diablos Black Bloss Carapace, mais 6, que é de High Rank também. 4 Majit Kjorn, que é o item que dropa desde do Low Rank, tá, galera? Aqui no G Rank é uma maravilha pra pegar a Ragn também, beleza? 3 Black Bloss Spine, tranquilo, com a Black de Low Rank mesmo. 2 Wyvern Stone, que é de qualquer Wyvern de High Rank, aí, beleza? Beleza, galera, tranquilo. Consegui todos os itens legados à mão de dar desgraça. Você vai precisar de... Vai comprar essa bichona aqui, a Diablos Robô, beleza? Comprou a bichinha, roupagem é direto, cara. É só comprar direto aí, ela vai pra Bloss Romagem 2, tranquilo? A bicha já arrombada, cara. A bicha já, desde o início, já... Metendo cacete. Aí vai pagar ele Robô, beleza? Os itens que você vai precisar, tranquilo? E aqui, o último level, que é a King's Ball aí, beleza? Tranquilo? Tranquilo, meu povo lindo, aqui de volta, galera. Estou aqui com essa excelente Dual Zona aqui, que é a Dual Zona do Teostra. E do Kushala Daora. É a Fire and Ice, galera. Essa desgraventa possui 350 de ataque, que é uma maravilha para uma Dual. 450 de Fire e 450 de Gelo. Então, cara, é muito boa, principalmente pra fazer algumas apps aí, tá, galera? Essas apps que tem monstros com mais de uma fraqueza. Principalmente que no G-Rank tem algumas apps que tem monstros que é fraco a Gelo e Fire ao mesmo tempo aí, tá, galera? Então, com essa Dual aqui, você arregaça legal, hein? Dê uma sharpness branca aí, pra nós sermos felizes, beleza? Pra fazer essa beleza aqui, que não é nem um pouco beleza de se fazer, beleza? Você vai precisar de dois Big Elder Dragon Jewel, galera. Como eu já falei, cara, a melhor opção sempre é os chamílios, cara. Quebra os chamílios todinho aí e ora pra ele vir. É um item difícil, é um item complicado, tá, galera? Muito mais difícil do que um Revenin de Rátalos, cara. Mas, faz carinho na miséria desse teu porco da Mijiga. Se não pegou o teu porco, vai lá pegar. Eu já tenho um vídeo aí ensinando como pegar o porco e pra que serve, como usar ele aí, beleza, galera? Pega uma skill de Mega Lookcast com seus gatinhos ou vá com uma skill de Look Burst aí, uma armadura que tenha. Tipo, a armadura da Gold Hatch tem aí, tá, galera? A armadura da Gold Hatch aí. Tem aí, você pode acrescentar outras armaduras, já que cada pedrinha tem dois pontos aí. Então, tem como você acrescentar qualquer armadura aí também, essa skill aí, caso você queira, beleza? Aí, você vai pegar de um da hora de Jewel, tá? Item tranquilo de conseguir aqui no G-Rank, beleza, galera? Você vai chorar que vai querer o Jewel, mas não vai vir, porque vai vir o Jewel do Cuchelar da Hora, beleza? Aí, mais um Faridrago Jewel, tá? Que aqui no G-Rank também é mais tranquilo ainda de vir com o Teostra, tá? Vem desde o Hag, é o item de Hag, vem com a Lunastra e com o Teo de Hag. E aqui no G vem com o Teostra, que é até mais tranquilo de se dropar aí com ele, beleza? Dois, Ard Fire em Dragon Claw, que é do Teostra de G. Cinco da Hora Claw, do Cuchelar da Hora, desde o Low Rank ele dropa esse item, tá? Desde o Lowzinho. Cinco Tick da Hora Scale, item de G-Rank aí. Mais cinco Faridrago Claw, item de Low Rank aí, da Lunastra e do Theo aí. Dois, aí dois da Hora Claw, três Teostra Money e dois Comendat 1G, que você consegue com qualquer Epsi Hunt Quert de High Rank aí e algumas de G-Rank aí, as primeiras de G-Rank, de ranking de oito estrelas, é, sete estrelas também dropa, beleza? Beleza, povo lindo, povo cheiroso, a bichona é essa aqui, Twin Nice, tá galera? Começar por ela aqui. E a Upage também é direto, sem erro, sem medo de ser feliz aí pra vocês estarem fazendo aí, é, essa bichona aqui, beleza? Só o Pai direto, aí tá aí a nossa Farid and Ice aí. Mais nenhum Up aí e vamos ser feliz. E beleza, povo vão aqui de volta com essa bichona aqui, ó, o tamanho dessa dual aqui, tá galera? Que é a dualzona aí do Gravius aí, galera. É a Mauting Blaze aí. Essa miséria aqui possui, é, 378 de ataque, que é uma maravilha pra uma dual, cara. Então você fica com o Armosher e Paoxher, você fica praticamente com 400 de ataque com uma dual dessa, sem os buffs, né, dos itens aí, beleza? Então é uma maravilha aí. Mais 200 de Fire e mais 200 de Poison e oito de defesa aí. Sem falar que a hitbox dela é uma maravilha e 12 slots para skills aí. Então, bicha arrombada, tamo da de gracinha, tá doido? Ô miséria. E bom, pra fazer ela, vamos precisar de um Hevelin de cada. Tanto o Hevelin da Black, como o Hevelin do Gravius também, beleza, galera? O Hevelin deles, como eu falo, não é difícil de pegar. Principalmente do Black, que tem a quest de dois Black e Gravius, né, aquela quest ali. É, é sagrado vim, cara. É, raramente não vim. Raramente, cada três vezes, duas vim, tá? Já do Gravius, como só tem um aí, né, você pode passar uma ou duas quests, mas não é tão difícil assim, dependendo da tua sorte, né? Vai lá, faz carinho do teu porquinho aí, seja feliz aí. E aí, usa um Mega Look Cat, um Look Cat, os Caramba Cat, seja feliz 7. Beleza? E mais quatro, é, Heavy Gravius Shell e mais quatro, é, Heavy Black Gravius Shell, que tem os comuns aí, dos, é, deles de G-Rank aí. Aí vai mais, é, seis Gravius Carapace e seis Black Gravius Carapace, que aí tem comum também dos Gravius de High Rank aí. Aí, dois Wyvern Stone, que é um item comum de qualquer Wyvern de High Rank, aqui no G também dropa tranquilamente, tá? Mas vai mais no Rack, que aqui no G tem o Big Wyvern Stone, né, que pode vir com mais frequência, então você quer, talvez você quer esse item e não venha, beleza? Então vai no Rack aí. Aí mais quatro Gravius Carapace e quatro Black Gravius Carapace, que é os itens mais raros deles de Low Rank, né? Só que no Rack em diante já fica mais tranquilo vim, tá, galera? Aí tem beleza, porque já substitui pro item pior, né? Então é bem tranquilinhozinho de se pegar. Quatro Toxissack, que vem, tá, galera? Qualquer bicho de veneno de High Rank aí, beleza? Quatro Stouchbone, qualquer Furnish Beat de High Rank também dropa, beleza? Dez Rares Carapace, que eu acredito que você tá cheio, né, que aqui no G-Rank e a partir do G-Rank, a partir do G-Rank aqui, vem qualquer mapa praticamente aí, então qualquer mapa você consegue pegar tranquilamente esse item. Principalmente aí, tá, galera, nos mapas da Flores Under Rills, no Desert, quer dizer, na Swamp e na Great Flores, beleza? Esses três mapasão aí, beleza? E mais dois é o The Dragon Bonner. Beleza, povo lindo, povo cheiroso, maravilhoso da minha vida. Pra começar a fazer os Tank Pink, as Tonha Pink, tá, essa bichona aqui. Tranquilo, vou comprar ela aqui. Daqui é só dar aquela opagem básica. Aposto que tem Pink mais aí. Tranquilete. Aí tá aqui a Maldink Wai, 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 esse negócio aí da vida aí, só dar aquela opada Daí agora, só diretamente aí, dando os ups aí, tá aqui a Maldink Blaze aí, beleza, bicha arrombada aí, boazinha de se fazer aí Tranquila-te, beleza, pô, vão tocar essa lencezona maravilhosa aqui, gigantesca da desgrama Que é a Gravis Fire Lence, caraca, Thiago, mais uma arma de fire Cara, esse vídeo aqui praticamente é um anti-candos, cara, porque isso não é arma de fogo, é arma de dano bruto, cara Então o elemento fogo vai prevalecer nesse vídeo aqui e viva o fogo, velho Bom, galera, ela possui 598 de ataque aí, 400 de fire e 14 de defesa aí, cara Excelente, maravilhosa, 12 slotszão pra sermos felizes ainda aí, galera Ela vai pegar 2 revelings de cada um, beleza, 1 reveling de cada um quer dizer, tá, tanto do black como do normal aí Você vai precisar de 1 reveling aí, beleza Do normal não é tão difícil de pegar e a black tem uns 2 de black aí pra você tá caçando aí pra vir tranquilamente Aí você vai precisar de mais 3 heavy grave shell e mais 6 heavy black grave shell aí Que é os 2, é, que é os itens mais comuns deles aí de G-rank aí E mais 5 graves skull, que aqui no G-rank vem tranquilamente com graves aí Tem que ser o normal, tá, que o black tem um item, o skull dele E o normal tem um skull dele também, beleza, não se esqueça disso Aí mais 5 blazing fire e saque, vem qualquer bicho de fogo aqui É, de G-rank vem esse item aí Aí mais 6 black graves carapace, item tranquilo com graves de high rank aí Aí mais um graves brass stamp, que aqui no G-rank vem tranquilamente esse item É um item de rag, mas aqui no G vem mais tranquilamente aí, tá Você pega vários de uma vez só e até É, 3 tigrexas scale, que é do tigrexas de high rank aí Mais um black graves skull shell aí, que é da black de G-rank, de, é, item comum aí Desde o low rank drop, mas no G-rank aqui é mais tranquilamente ainda, beleza Mais 6, é, 8, é, black graves shell, item de low, beleza Aí, 2 bazares wing, 2 bazares shell, é, 20 iron ore, 6 firestone, 6 fire cellstone 10 studs tool, que você pega, né, na swamp e a velhinha vende, cara Não acredito que você não sai como pegar essa miséria E mais 5, é, poison sacs, ai, ei Beleza, povo lindo, povo cheiroso Pra começar a fazer ela, você vai precisar começar aqui com a velha no lance, tá Comprei ela aqui, que é a lença do bazares Deixa eu boazinha, desde o low rankzinho aí, tranquilo Vamos lá comprar ela aí, tranquilex Aí vamos dar aquela opada básica, vai pra velha no bazares E aí direto o bagulho aqui, tá, então Só aí, ó, aí vamos pra black graves aqui Tem essa bicha aqui, né, que é do graves aí, que ela já é de poison É o mesmo padrão da outra, só que de poison aí Caso você queira fazer, mas aquela que eu ensinei antigamente lá da Da remobra é muito melhor Então faça a da remobra que é melhor ainda do que a do graves, beleza É, aí black graves spee Aí vai pra volt graves spee, tranquilo Aí graves lance Tranquilex Aí por último aí, a graves fire lance aí pra você ser feliz, beleza? E bom, pô, vamos aqui de volta, galera Aqui com a melhor gun lance de fire do jogo E mais fogo pra nós ser felizes aqui, beleza? Galera, estou com a Lunas Sul Possuindo, é, 575 de ataque E 500 de fire aí, galera O tiro dela é a spread E o challenge dela é level 4 Cara, essa aqui arromba o camus Cara, o camus, nossa, nossa, velho Tô com pena de o camus Nossa, o camus, tadinho de tu, velho Cê tá arrombado, o camus Bom, galera, pra fazer essa maravilha aqui Você vai precisar de um duel É claro, tem que levar duel Senão não é arma de Elder e de G-Hank Porque tem que levar duel Porque é de Elder e G-Hank aí Tem que levar duel E vai nos chamilhos aí, galera Que os chamilhos, como eu falo Sempre mais fácil dropar com ele Então caça ele aí, tá? Fácil, entre aspas, tá, galera? Pode demorar um pouquinho Mas como é um Fique tranquilo aí E agora outro item Que é desgraçado pra caramba também Porque você vai ter que encarar ele, galera A desgraça do G-Hank, galera Um dos bichos mais chatos do universo Teostra Tail, galera 2 Leder Teostra Tail Que é do Teostra de G-Hank Ou seja, você vai ter que caçar ele duas vezes Orar, fazer o caramba 4 Pra vir os dois Num Teostra só aí de G-Hank Cara, item chato pra caramba Pra conseguir, cara Mais 8 Tick Fire Dragon Scale Beleza 8 Lunastra Carapace Mais 2 Lunastra Speak Que é da Lunastra de Rag, tá, galera? Esse item é tranquilo Você quebrando a crista dela Quase sempre vem, tá? Então quebra a crista pra vir Mais um Fire Dragon de Will, tá? Se não vier no Rag Enquanto você farma os itens da Lunastra Deve vir no G aí Tranquilamente esse item aí, beleza? Mais 2 Lunastra Trail Só corta o rabo e ser feliz Mais 12 Lunastra Shell 2 Lunastra Manor 2 Teostra Trail Tá, itens de low rank Todos esses, tá? 1 Elder Dragon Blood E 5 Dragonite Ori Tranquilo, meu povo bom Estou aqui com a melhor GS De dano bruto Do jogo, galera Eu não sou muito fã dela Já falei aqui Eu gosto dela Só que eu prefiro mais A do Xingaorém Sou mais fã do Xingaorém Que não é tanta diferença de ataque Assim da do Xingaorém Pra essa aqui, beleza, galera? Bom Essa bichona aqui É a King Artilante Sword Possui 1.488 de ataques Você conhece a boca Pra falar essa maravilha, cara A desvantagem dela É menos 15 De afinidade Mas nada Que um Reclisa mandou Mais 2 Ou A skill Art of Sheet Não funciona O que que vem a ser Art of Sheet Tu arma pode ter Ela pode ter Menos 15 30 Pode ser o que for De afinidade Com o Art of Sheet Você ganha Imediatamente 50% É 100% de chance De ter Ataque crítico, cara Então É Se você for usar essa arma Você tenha Ou um Reclisa Dos 12 Que sempre vem Não precisa nem capturar Nem carece tanto Vem Mais 5 Spiner Tanto do Diablos Como da Black De G-Rank Beleza, galera? Não é difícil Tranquilo de vir Eu aconselho Capture pra vir melhor Pra vir mais Porque é um item Que vem pouca quantidade Talvez vem um Ou não vem nenhum Então Capture aí Caso você queira Mais quantidade Capture os dois Pra ser mais Tranquilex Pra você 4 mais gente Que orne Que aqui no G-Rank É tranquilo Tá, galera? High Rank G-Rank É tranquilo Vim, né? Tá, galera? Um item que dropa Desde o Low Rank Dropa esse item aí Beleza? É Mais 5 Diablos Toract Aí, beleza, galera? Item comum De High Rank Aí Mais 5 Black Bloss Toract Também High Rank Zão aí 2 Twins Black Bloss Hall Tá, galera? Que é da Black De High Rank É High Rank É Low Rank Aí, beleza, galera? É 3 Diablos Bloss Tale E 3 Black Bloss Tale Que é do Diablos E da Black De Low Rank Aí, beleza? Os 2 de Low Rank Dropa Aí, mais 16 LG Monster Bone 3 Ercudrome 10 Carpinter Bug 3 Piscinio Fang 6 Sharpeclaw 8 Brutbone 2 Monster Fluid E 3 Dragonite Ouro Que eu acredito Que como é G-Rank Esses itens Eu não preciso Tá Expli... Canto Car tu esteja no Low Então não era pra estar aqui Não, era pra estar Tu vendo vídeo De Low Rank Beleza? Bom, galera Aqui de volta Pra começar o Paz Vamos comprar A Golem Blade Comprou a Golem Blade? Comprou Então, beleza Vamos pra Bichona Aqui Aí, Golem Blade Mais e tal Aí, vamos Pra Execucione Beleza? Vamos pra Bichona Aqui Executar Geral E da Execucione A segunda Lens Mais Forte Do Jogo Perdendo Somente Pra Lens É... Remy Quer dizer Do Blangong Aí Estou falando Aqui da Remy Da Black Cara Que é Caótica Ordem Caos E Ordem Aí Então A Bicha É Bruta Pra Cara Um Cacete Cara A Bicha Possui 1.508 De Ataque E mais 20 De Death Aí Beleza? Galera Bicha Boa Zona Da Desgraça Aí Beleza? Aí Pra fazer Ela Mais 2 Chifres De Cada Beleza? 2 Chifres De G Quer dizer 2 Chifres Da Black De G Beleza? E esse Top Great Red Não sei o que Da avó Aí É... Do Monoblos De High Rank Monoblos Comum De High Rank Aí Beleza? Aí Você vai Pra dar Mais 6 Heavy Black Bloss Spine Que é Da Black De High Rank É... G Rank Aí Tá Tranquilo De Conseguir Capture Pra vir Mais Quantidade Mais 6 Monoblos Carapace Tem como Do Monoblos De Rag 2 Mais Isk Orne Aí Que aqui No G Rank Vem tranquilamente É... 6 Black Bloss É... Toract Que é Da Black De... É... High Rank Aí Que é Da Black Também De High Rank Quebrando Os 2 Chifres Dela Vem Mais 6 Black Bloss Carapace Tem como Da Black Aí Tranquilo É... Mais 1 Bloodhead Rock É o Chifre Do... Do Monoblos De Low Rank Aí Beleza? Aí Mais 13 Float Bone 20 20 Jante Bone É... 60 SM Bone Monster Bone 15 Iron Ory 10 Dragon Ory E 10 Raras Carap Que são itens Comuns Aí Drop Em qualquer Lugar Aí Desde Low Rank High Rank Aí Beleza Galera Não é nem um pouco Difícil conseguir Esses itens Vocês devem estar Rombado Deles Aí Tranquilo E beleza Povo lindo Povo cheiroso Pra começar A fazer Vamos fazer A Arde Bone E Hammer Tá Agora vamos dar Aquela Opada Básica Aí vai Pra Arde Bone Mais Tranquilo Dá aquela Opada Marota Aí vai Pra Diablos Remy Aí Já começamos O primeiro Level Dela Aí Tranquilo Dá aquela Opagem Básica Aí vai Pra Diablos Chaos Brook Aí Beleza Tá Bichona Aí Tranquilex Dá aquela Opada E aí Temos A Kaotski Ordem Aí Tranquilo E bom Galera Esse aqui Foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam De deixar aquele Gostei Maroto Pra ajudar Na divulgação E é claro Não é inscrito No canal Se inscreva No canal E acione O sininho De notificações Para receber Os nossos vídeos Então Um abraço Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau